É hoje, mais uma vez os amigos do técnico Wilson Mendonça entram em quadra pela solidariedade. Olha aí, dessa vez para ajudar os sertanejos. O Futsal Solidário começa às 8 horas da noite em Porto da Folha, na campanha natal Sem Fome. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Você ajuda e ainda curte um jogão de bola. Alô galera do sertão, hoje tem futsal em Porto da Folha. Jogo em pró do sertanejo. A entrada é um quilo de alimento. Amigos do Galego, seleção local. Às 20h, no ginásio municipal em Porto da Folha. Contou com a presença de todos. Tá aí, tá feito o convite?